Olá gente, cá estou eu, toda de preto, tênis branco, tomando meu, da None Eu acabei de acordar, acabei não, acordei às nove, tomei meu banho, lavei meu cabelo, né, dá pra ver Tomando meu negocinho e daqui a pouco eu vou lá pra assinarem minha carteira de trabalho Ludidíssima, iludidíssima Porque agora eu sou estagiária, vou fazer um estágio, contei pra vocês no Instagram, acho que não contei aqui ainda Mas vou fazer um estágio de marketing na minha faculdade e eu vou lá E eu vou gravar pra vocês também que hoje eu vou viajar e tal, o cabelo falei ontem, né, como vocês já sabem Tá um solzinho, bonitinho, mas não tá calor, tá frio, entendeu? Tá só um solzinho mesmo Como eu disse, aquele solzinho falso Olha, eu fiz a minha mala, uma mala gigante pra três dias Aí aqui tem calcinha, biquíni, sutiã, roupas mentiras meias Aí meu chinelo, toalha e aqui tem várias roupas, né Aí eu tô levando uma necessidade de remédio Maquiagem pra precisar, shampoo, condicionador, creme, sabonete, caixinha de som, óculos, bolsa, entendeu? Eu não sei se eu vou sair por lá Porque como é roça, roça, serra, sei lá Não sei se a gente vai sair ainda, mas por conta do coronavírus, né Acho que eu não tô esquecendo nada Tô com frio isso assim, é pra ficar ali no sol Nossa, cara, mata a neblina Neblina? Meu, sem cara não dá pra ver nada Mas é, tu tá neblina com a cara que pum? Tá tendo muita neblina Música 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 Bom dia, gente Eu não gravei A gente vindo pra cá, mas a gente tá aqui num sítio Ele é muito lindo Vou mostrar pra vocês Ele é inacreditavelmente lindo Porque ele tem uma cachoeira dentro do sítio É bizarro, vou mostrar pra vocês A gente ficou zoando ontem também, vou botar umas cenas aqui Tô procurando se tem mais frutinhas aqui pra eu pegar Tô aqui, sentada Se vocês quiserem eu gravo um tour Olha lá, o idiota andando de bicicleta Tô jogando frescobol Vou mostrar mais ou menos o sítio Gente, aqui é muito lindo, muito Tem vários bichinhos Tem vários passarinhos, tem beijaflu, tem tucano Tem sapo Tem girino, tem girininho Vou mostrar pra vocês mais ou menos Aqui é o laguinho, ali dentro tá cheio de girino Ai meu Deus, tem um cara andando lá sozinho Aí aqui ó, tem fruta Eles tão jogando Ali tem uma casa e a gente tá aqui nessa outra E os pais do meu namorado tão lá Tem uma cachoeira, depois eu mostro pra vocês Dá oi aqui Olá, 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 olá Olha lá, as três meninas poderosas Querem pular na cachoeira Vou, né E querem me arrastar também Não, não quer não, né Pra pular Olha como a cachoeira é, pelo amor de Deus Calma aí, não pula, não pula Deixa eu gravar Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Caraca, meu corpo tá quente Vocês viram que eles são cagões, né Cagões Só eu entrando pra eles não tem Eu aqui, eu tô tremendo toda Tá muito fria a água, sério Tá fria, né A gente tá fazendo uma trilha Cara, parece que eu tô, sei lá, em uma neve Tô sendo obrigada a fazer essa trilha É, a gente quer ver a vista Olha minha roupa Tô indo pra neve A gente ligou o fogo Não vou Não vou E aí E aí E aí Tchau.